Fala galera, estou trazendo a vocês, aqui é mais um vídeo de Clash Royale É, só que eu não fiz só um vídeo, eu estou fazendo esse meu primeiro vídeo do Clash Royale Eu nunca fiz um vídeo do Clash Royale, ó, meu combão Esse é um combo bonito Eu já estou mandando para essa torre aqui É porque é a minha primeira vez Jogando Não, não é nem a minha primeira vez jogando É Já começa fácil Eu não estou com três riscos Amorão, esse aqui não é a minha primeira vez jogando Clash Royale não, tá? Vocês estão pensando aí, mas não é Então galera, eu vou terminar esse campo de treinamento E vou batalhar Vamos falar das defesas Eu quero, ué Claro né, ele já é um rei Ele já é um rei Que bota tudo Tudinho E eu sou a mesma coisa Destrua os inimigos, tudo bem? Olha só velho, quatro arqueiras Quem já viu isso? Imagina uma carta assim com 45 milhões de arqueiras Ia ser ótimo Muito bom Ela dá nem sei gigante Nem lancei, nem precisei Na verdade Bom Já sabe nas minhas cartas, eu estou no nível 1, né? Não abri, abri, abri Não quero saber Olha, um monte de cartas aí Que eu ainda Tem uma vez aqui que eu ganhei Nem eu ganhei Eu não ganhei todas, né? Se eu falasse todas Devia... É Eu ia mentir Mas eu não ganhei todas essas não, tá? Isso, até o treinamento só, tá galera? Porque... Não Aqui Eu falei não aqui, velho Por que eu falei não? A melhor... A melhor forma é você proteger o gigante Porque o gigante é muito forte Mas o gigante real também é Eita, que coma é esse? Toma aí, boa Tem uma vez aí, né? Que o meu amigo, ele falou que o... Eu não sei se vocês já jogaram Que o... Fortnite O... Crash Royale Não Não O Crash Royale é muito mais melhor Porque os Crash Royale são muito mais melhores Do que o... Fortnite Mas ele nem jogou, galera Ele tá mentindo Ele nunca jogou Eita, eu desboquei Minha primeira cartinha Minha primeira carta nível 3 Vou melhorar meu cerco Vou abrir E vamos nessa Vamos pra partida Ótimo Agora vamos ter que aprender Ah, não quero saber Hum... Vamos montar um gigante aqui Gigante Cavaleirinho E vai, vai Carrega, 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 carrega Carrega, carrega Carrega, carrega Que? O cara tem bomba? Que? O cara tem isso? Que? O cara tem aquilo? Não entendi Que? 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 O bicho todo não vai aguentar Preciso de reforço Reforço escolar Vai, vai Destrói essa torre Olha que demora Minha primeira vez O cara tem goble E esqueleto É, esqueleto forte Só que não é Também goble é um pouco Não tô falando dos gobles Que não existe goble da vida real Se existisse Pô Vai ser brabo Vamos jogar Vamos ensinando Vai ser Matheus Normal só Vamos abrir, abrir, abrir Abrir Uma lendária Mentira Se fosse uma lendária Seria tão bom Eu ia ficar tão feliz Que aí Muitas vezes já ganhou Muitas vezes já ganhou lendária Por aqui Só ganha lendária sim O invento da bola de fogo Vamos lá Vamos jogar Acho que eu vou jogar o que? É Vamos chegar até os 10 Chega logo até os 10 Ô, Elixir Demora muito Vai, 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 vai Vai, vai Aí, foi É, né Ele botou Uma brisão Matemita de burrice Ela não é burrice não Muito boa Bola, calma com ele O cara vai levar minha torre, velho Ai, se eu levasse Eu ia levar logo Mocão em mim mesmo Nossa, velho Olha a inteligência desse cara Ah, não, na verdade é um treinador Então eu não posso falar nada, né Eu não posso fazer nada Porque eu É o treinador E eu não posso fazer nada Com o treinador, né Bom Morre uma bola de fogo ali E acabou Tão fácil, velho É, claro, né Os treinador Deixa você ganhar Pra você aprender a jogar Não importa Noventa minutos Arena alcançada Galera, eu vou O que que foi? Não tem nada Vou coletar Dois geminhas Opa, desloquei Eu não vou usar, não Goblins lanceiros Eu não vou usar, não Porque Eu quero Se vir a peca Eu vou usar ela Peraí Na arena dois, né Eu tenho aqui Arena um Que você ganha ele Ah, velho Eu não sabia Também, né Uma atualização E tudo mais Olha, eu não vou pegar O caçador, não Eu vou pegar O bairro de goblins Isso aqui Rescatar seu plano É, né Olha, é tudo baú Nossa Baú de relâmpago É um rei normal Mas fantasia de pirata E aí por aqui É só baú Baú Visual de torre Só baú Em última baú de relâmpago Nossa Vamos jogar Antes, galera Eu só vou jogar só Duas partidas aqui Porque Vamos lá Só vamos jogar Estado Estado Como E já lançou Já lançou, velho Não é assim Vamos lançar aqui O meu também Meu combo de Acaba com elas Vai, mosqueteira Vai Aê, mosqueteira Minha filha Se fosse Aí sim Ia ser muito bom Nossa Que combo feio Pra caralho Que caralho Sou Milban Quem tem o nome De Milban, velho? Nossa Vamos lá Vai 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 Destrói Vai É porque é noob É porque é noob, né? Prêmios É Eu vou escolher Goblins Normal Os Goblins Normal Os lançadeiros 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 Que nome mais horrível Vamos jogar Outre partida Eu já vou Fazendo isso E mais isso Olha só que como é bonito Como é meu bonitinho Gotosinho Mais gotos Que eu vou querer Pra mim Que Como pode Como pode Não Não Ele tem Ele tem um bebê dragão Que isso, velho O bebê dragão É muito apelão Não, não O bebê dragão Não é apelão Ele vai vir na surpresa É Ele veio Seis Vai Chega lá na torre Chega lá na torre Isso É Chegou lá na torre Mas que bom Ele vai tirar um Doninho Nelinho Ele só tira Sem, velho Com ajuda Toma Olha Nossa Meu gigante Que o gigante Já é bom Que Ah, velho Não Não Vem, servos A gente nunca vai conseguir Imagina, velho É Arqueiras Nível máximo Não ia ser tão bom Nunca A gente não come Caraca, já conseguimos Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Deixa seu like Nossa, baú de ouro, hein E se inscreve no canal Tudo bem? Então Eu estou indo nessa Até Outro vídeo Que eu vou fazer a parte Dos Clash Royale Então Fui